A CIDADE NO BRASIL 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 Cada vez que eu virei visitá-lo. Oh, ops! Oh, ops! Olha aqui bem para a minha cara, para ver se tem cara de prateleira. Tio Vámar! Saudade! Ai, Cassandra, minha querida sobrinha. O tempo que eu não te via. É, mas afinal, quem é que eu virei a visita? Crétio, mas isso é uma maneira de me receber. O elevador avariado, tive que subir seis andares. Já está na hora de mandar instalar um teleférico aqui no prédio. Oh, criada, faça o favor de me buscar um copo de água. Ela falou para mim. Oh, não lhe ia que jurava, Maria. Ela anda a buscar aí água e está calada para aí. Anda, anda. Olha, olha essa. Fizinho, a mãe também vem aí. Ainda deve estar para aí no terceiro andar, coitada sim, porque eu vou ao ginásio. Já foi difícil para mim, imagina agora ela. O quê? É que a Cassandra também vem aí. Mas que rei é que ela vem cá fazer, não é? Vou falar da história de um gato que subiu para o telhado. Oh, pera lá com isso. Mas agora que história de gato e de gato são esses? Anda lá, anda lá. Conta-me lá essa história melhor. Pois é que evitou esta história do gato, tio. É melhor falar com ele que ele também vem. Ok. O Zé também aí vem. Não, não. Ah, mas isso já parece uma multidão. Mas afinal, o que é que eles estão a planear desta vez para me enganar? Ai, para lá com isso, oh, Magda. Olha que eu já estou a sentir uma nuva negra sobre a minha cabeça, hein? Ai, Walter, Matias, eu posso considerar esta visita quase como homicídio qualificado? Ai, essas iscadas acabam de matar. Ai, tio. Walter, que saudades. Cassandra, minha querida irmã. Oh, mais devagar. Está a ir aqui com muita cedo a pote. Aqui, para beber água, tem que chegar cedo e tirar a senha de vez. Obrigada. Cassandra, minha querida irmã, diz-me qual é o golpe desta vez. Anda lá, diz isso uma vez por todas. Vamos embora. Não, não, Walter. Eu assim até fico com vergonha. Eu, a tua única irmã, aqui está sempre ao teu lado. Nos bons e nos maus momentos, eu venho aqui pedir a uma ajuda, um conselho. Te falas-me assim? Não, não. Eu acalmo-me. Vou recuperar o fogo e vou-me embora assim que tu mandares arranjar o elevador. Diz lá, Cassandra. Diga, mãezinha, diga. Diga, diga, que eu já também estou a ajustar. Estou a ficar nervosa. Diga. Oh, que dente. Bom, se é para dizer, então eu digo. Bom, vá, vá, tu sabes que desde há oito anos, desde que o brigadeiro se foi. Que de vez o tenha, hein? Que de vez o tenha, realmente. Que de vez o tenha. Mas que aí fiquei viúva e decidi vir morar para cá. Claro, dediquei de morar aqui nesta casa para os nossos pais nos deixarem os dois. Decidi, então, ir viver na mansão do jardim. Com a minha filha, Magda. O meu genro, José. Tu vês que bem foi boa para ti. Mas agora, infelizmente, o José está falido. Oh, falido. Claro que falido. Eu já sabia. Aliás, o país inteiro já sabe. Que eu vi na capa de jornal a fotografia dela ao de Mato. Olha, Cassandra. Olha que ele estava bastante fotogênico. É isso que estava. Ficou bem. Não ficou, tio Vavá. Mas ficou o quê? Claro que ficou. Mas eu achei que não fizeram muita justiça à sua beleza. Ele ficou assim com um pouquinho de cara criminoso, não acha? Mas que cara. Ele tinha a cabeça tapada com uma camisa. Olha, olha essa. Bem, perdemos tudo. A mansão foi vendida. Os empregados despedidos. Os nossos bens penhorados. Então, por causa disso, decidimos vir morar para cá. Pronto. Já disse. Ok. Tu deves estar a brincar. Vocês. Vem para aqui morar. Não, não. Pelo amor de Deus, não. Vocês devem estar a brincar. Só pode ser isso. Eu já sabia que isto ia acontecer. Eu já sabia. Eu não te disse, Maria. Oh, Maria. Eu não te disse ontem. Se é para tu veres. Como é que eu consigo adivinhar as tragédias, Maria? Calma, Sr. Walter. Calma. Ai, meu Deus. Ai, que me estou a sentir mal. Ai, que vou me dar uma coisa. Calma, Sr. Walter. Calma. Calma, meu irmão. Calma, Sr. Walter. Oh, Sr. Walter. Sr. Walter. Anda lá. Oi, pensam nas coisas boas, Sr. Walter. Oi. Pense na mulher da barba. Hã? Pense na Arlândia do Pires. Nas três manas iguais. Vá, respire profundamente. Oh, Dona Cassandra. Desgraças, a gente dá notícia às prestações. Oh, Maria. A culpa não é minha. São as forças do destino. Calma, Sr. Walter. O meu tio favorito. Oh, meu Deus. Parece mesmo um paixa. Até arranjou uma múmia para o abaná neste calor infernal. Vê, Zequinho. Deus está se a sentir mal. Olha, eu te digo dar a notícia e ele não reagiu muito bem. Ele foi a mais delicada possível. A Dona foi. Delicada que uma pedra cai num caminhão em andamento. Viu, Walter. Confesso. Ficou todo contente. Agora que vamos morar todos juntos, vamos morir a sua vida, homem. Olha, como diria o poeta, uma andorinha sozinha não faz a primavera. Pois não. Dois em diante. É cada um. Por todos. E cada um por si. Que eu não estou aqui para aturar os golpes de ninguém. Ai, que frase lapidar. O meu irmão neste estado, isso não é coisa que se diga. Cassandra, o tio Walter sabe bem como eu sou. Conhece-me bem e sabe como eu sou. Oh, Zé, toda a gente sabe como tu és. Aliás, o país inteiro sabe como tu foste. A capa de jornal durante uma semana inteira. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim e não fale assim que você ofende. Você ofende profundamente, ouça. Eu fui uma vítima, uma vítima dos bandidos, dos políticos, dos banqueiros. Quem manda já não aceita um soborno. E eu? Eu como é que eu fico? Era coisa que se fizesse um homem de família, de um dia para o outro acabam com a inflação, com a especulação financeira. Quem manda já não aceita um soborno? Tiraram-me tudo. A casa, o carro, o mordom, o jet ski, o jacuz e a sala, até o canil e os queijos me levaram. Oh, mas calma, calma, moram. Chega! Chega que eu já não aguento mais. O porteiro também é filho de Deus. Chega que eu já não vou carregar absolutamente mais nada. Até eu, eu tive que carregar o colo até cá acima. Então você queria o quê? Que eu estragasse os meus sapatos italianos a subir as escadas? Era isso? Oh, mas... Maria, Mariazinha, o seu bebê está carente a precisar do mim, mim, mim. Mim, mim, mim. Pobre é burrada. Mas vem cá que eu já resolvo esse problema. Mas quem é esse anormal? Manuel Freitas. Porteiro. Eletricista. E pau para toda a obra. Zelador. Carpinteiro. Canalizador. E piloto da tata. Não, não é da tata. Antes era, mas depois fui para a sata. Pouça. Nos fins de semana. Bem, agora já me estou a sentir melhor, com a cabeça a trabalhar bem novamente. Ainda bem, Manuel, ainda bem. Bem, não estejam a olhar assim. O Manuel, o Manuel está a falar a verdade. Ele teve um acidente aí uns seis meses atrás e partiu o oço da cabeça. E ele teve mais de uma semana em coma no hospital a sofrer dores terríveis, o pobre do homem. Chega. Bota-te já. Olha que até ele não conseguia recuperar. Se não fosse um médico alemão que colocou uma placa de platina na cabeça. Epa, olha agora com essa placa até parece um rádio. É verdade, ele até consegue sintonizar o AM e o FM. Alô? E até na neta ele consegue navegar. Alô? É do Parlamento e eu? Olha, podia-me ligar a alguém da bancada laranja, por favor? Foram todos à casa de banho? Todos ao mesmo tempo? Olha, liga-me então ao playboy de serviço. Qual? Olha, aquele que for mais importante. Liga-me para essa, se faz favor. Olha, olha, olha. Olha que já está a começar, hein? Veja. Hello? Hello? Stephen Harper diz que eu não estou prontos. Eu vou te dizer o que eu não estou prontos. Eu não estou prontos para se sentar enquanto a nossa economia caiu para a recessão. Não estou prontos para ver os trabalhadores trabalhadores perder os trabalhos ou ficar mais atrás. Eu estou prontos para fazer o que meus oponentes não vão. Diga-me para os nossos velhos de pagar mais taxas, para que a nossa classe média pode pagar menos. Eu vou levar esse país com um novo plano para a nossa economia que funciona não só para os povos, mas para todos. Estou prontos para trazer a verdadeira mudança para a Ottawa. Não faço essa cara. Deve ter sido o seu telemóvel quem perfilou com a placa dele. Mas, pelo amor de Deus, ele conseguiu apanhar-me do fenêmeno do nosso primeiro. É isso mesmo, é? Mas calma-me, cuidado com a segurança nacional, hein? Ai, se o brigadeiro estivesse vivo, ele defunava já o FBI e acabava com as fake news. Mas, pelo amor de Deus, nós confiamos... Isso toma em valor ouro. Nós podemos vir a ganhar dinheiro como eu, ou isso? Mas, eu não me estou a sentir muito bem. Vamos é lá para baixo. Vai, é melhor isso. Vou buscar mais malas. Vai. Ainda devem estar para lá em umas 15. Vai lá então. Bom, tomem lá então conta do tio Vavá. Ele deve estar a ter um ataque cardíaco. Enquanto isso, eu vou lá dentro de escolher o meu quarto. Oh, é isso que não, peraí. Aqui neste quarto, ninguém entra. Aqui o quarto é meu. Tio Volta, eu gostaria que o senhor deixasse os sentimentos de perda e os egoísmos de parque. Oi, senhor. Pelo amor de Deus, eu e a sua sobrinha somos um casal jovem. Um casal que gosta da cor vazia, sabe? Por isso, acho que devemos ficar com o quarto maior. Zé, eu não tenho nada a ver se estás falido ou não. Ou se até causaste a falência de tanto. O que eu sei é que aqui neste quarto vocês não entram. Porque o quarto é meu. Mas tio, isso não há maneiras de me receber. Isso são formas de tratar o meu parente, mami. Mas afinal, o que aquilo quer? Ou diga-me o que é? Ah, aquilo que eu vou viver para debaixo da fonte. É que eu não tenho nada, eu não tenho mais nada. E para pagar o ginásio? E para pagar o pé de couro? Eu não tenho casa, não tenho sema, mami. Eu sou uma pessoa sem sema. Mas o que é? Oh, mas é que a minha paz vai dizer alguma coisa. Cala a boca, Magda. Eu me casei com uma atriz. Mas o pior disto tudo é que é uma atriz ser tolente. Pois é, quer você queira, quer não. Eu vou ter que entrar lá dentro. Vou ter que entrar porque estou aflito para ir à casa de banho. Maria, leva as malas para os nossos quartos, por favor. A senhora nem pense. Leve já, por favor. Dão, Cassandra. Vocês é que vão pegar nas malas e arrancar daqui para fora já mesmo. Walter Matias, que eu saiba, esta casa também é minha. E nós temos o direito à tranquilidade depois daquilo que passamos. Mas aqui é que vocês não podem ficar. Mas porquê, Walter? Esta casa é enorme e tu vives aqui sozinho. Você é solteiro, é sozinho e vive numa casa deste tamanho. Eu não sou solteiro, aliás, não sou mais. Bem, ainda sou, mas vou deixar de ser, pronto. Porque eu estou noivo. Noivo, 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 noivo. Ah, noivo, noivo, está noivíssimo. Eu nunca vi ninguém tão noivo que o Sr. Walter. Se eu vesse um concurso, ele ganhava. Ah, isso é mesmo verdade. Ele ganha a todos os tipos de noivos. É isso pela boca. Basta, Manuel, que eles já o entenderam. Eu vou morar aqui em casa com a minha noiva e quero muitos filhos. Uns 15. Mais ou menos, uns 15 ou mais ainda. Isto aqui vai parecer, mas há uma creche com tantas crianças. Eu, se fosse às sevaras, nem queria viver no meio de tanta confusão e criança. Mas, Walter, tu nunca quiseste casar e tu nunca gostaste de crianças. Tu nunca tinhas pensado nisso antes. Pois não, eu nunca pensei, mas agora penso. Penso, aliás, o tempo todo. Olha, e até a minha sogra é para ficar a morar. Mais uma sogra, não. Isso não, pelo amor de Deus, outra sogra, não. E ela tem quatro cães e não sei quantos gatos e um casal de papagaios também. Mas tudo está a morar aqui em casa. Oh, Sr. Walter, eu tinha um amigo meu que fez isso. A sogra martelava-lhe tanta cabeça que ele não teve mais nada. Matou-a com uma marreta. Entrou-a de cabeça para baixo, com medo que ela não estivesse bem morta e descobrisse o caminho para sair do buraco. Então, tio, você vai casar? Hã? Oh, já, já, vou, vou casar. Oh, acho isso tão bonito. Estou muito tocada com a sua notícia. Acho-me muito maduro da sua parte. Oh, oh, olha-me a palhaça. Mas qual maduro, qual aqui? Ele está, mas é maduro a cair de velho. Tu queres do quê? Que eu trago uma família para vir morar aqui dentro? Um bando de crianças lambuzadas e ranhosas a correrem pela sala? Um monte de pobres a usarem as nossas coisas? É que nem pensar. Eu vou-me embora. Vou armar as malas e vou-me embora. E como fora dessa sua decisão? Magda, como é que podes pedir para seres incluída numa coisa que já não faço parte? Não entendi. Desculpe lá, dona Magda, mas você, por acaso, conseguiu computar a escola primária? Ai, minha querida, não é preciso tu entenderes. Vais pagar nas tuas malinhas e o titio Vavã vai-te ajudar a descer as escadinhas. Mas, Walter, quem é essa noiva que apareceu assim do nada? Ai, pois é a minha noiva? Bem, tu não conheces ela? Oh, é Babette. É Babette. Então é Babette? Babette de criança? Babette de adulto? Que é Babette? Não, Babette é o nome francês. Eu conhecia-la lá numa passagem de ano, foi. Numa passagem de ano. Na passagem de ano? E francesa? Foi, é. Então deve ser chique. Oh, como eu gosto de uma noivinha francesa. Eu, a gente conhecesse, ou depois, claro, começámos a falar, a falar, ou depois começámos a sair, a sair, depois as coisas tornou-se sérias. Agora, bem, agora vamos casar no notário e também pela igreja. Oh, tio, que bom. E como é que ela é? É, 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 é morena. É, é loira. É, é, é uma cara linda, é muito linda. É um encanto, moça. Essa noiva, ela vem quando? É, ela viajou, é? Hoje. Ah, bem, quer dizer, é, ela viajou, mas chega hoje. Pô, gente. Ah, pois é, por isso mesmo. E é melhor vocês a pegar nas suas malinhas e a andar daqui para fora, porque ela está quase a chegar aqui. Oh, tio, e vocês vão escolher o ícone? Veja, nem que vocês vão casar. Ah, na Conselhação. Hum, na de São Francisco. Aliás, nas duas. O noivo numa e a noiva na outra. Que é para não haver confusões com as famílias. E isto é uma coisa moderna. É, é um casamento muito intractivo. Então eu posso fazer algo aqui falante. Em som estéreo. Senhores ouvintes, diretamente da Igreja da Consolação. O noivo diz sim. E agora na Igreja de São Francisco, a noiva também diz sim. Sim? Sim. Cá na boca, sua alta. E há, e porque eu vou dizer sim. Vocês todos vão pegar nas malas e arrancar daqui para fora. Sim. Não. Sim. Sim. Não, sim. Esta história está muito mal contada. Desculpem. Aqui há gato. Gato, amor. Onde? Cala a boca, Marta. Volta, Matias. Nós vivemos separados estes anos todos. Mas apesar desta distância, continuamos a ser uma família. E nós temos o direito e o dever de conhecer a tua noiva, a futura mãe dos meus sobrinhos. Nós temos a obrigação de estar ao teu lado neste passo tão importante. Marta, José, vamos ficar para o jantar. Maria, traga as malas para os costos que vamos ficar. Bom, já que vamos ficar, Marta, que tal irmos lá dentro e inaugurar o nosso parque? Vamos. Já sei, vamos fazer um canguru pernete. Embora. Ah, é mesmo, deve-te merecer uma coisa dessas. Não vai ser fácil, não, Sr. Falta, não. Não vai ser fácil. Mas o que é isto? A criadagem com o cio? Ai, não é perto de estar. Estou chegando aí às visitas. Visita? Eu não sou visita. É melhor começarem a habituarem-se com isso. Porque enquanto eu estiver aqui, haverá novas regras. Comecem os dois a trabalhar já antes que eu os despeça. Se alguém se vai embora, são vocês. Galinha velha. Ah, co-co-co-co-co, coro-co-co. Oh, Maruela. Oh, homem. Oh, pai. O que é que andas aqui ainda a fazer? Oh, pai. Tu vai fazer qualquer coisa, homem. Olha, o elevador não está variado. Então vá lá arranjar o elevador, homem. Vá-te embora daqui. Oh, oh, Maria. Maria, Maria. Eu não sei como ainda vamos conseguir manter esta mentira. Maria, temos que arranjar uma noiva o mais depressa possível. Eu não sei como, mas eu sei que há única maneira que eu tenho de arrancar esta gente aqui para fora. Oh, mas, senhor Valda, você está muito nervoso. Fique descansado que isso é exatamente o que tenho que fazer. Está com algum problema? Ah, eu já lhe mostro quem é que tem problema. Tio Valda. Oi, senhor, homem. Não fica nada bem, um senhor, na sua posição, estar aqui de conversas com a criadagem. Na sala. Na por cima na sala. Nós estávamos com segredos. Em sentimento, estávamos aqui a combinar. Sim, eu estava aqui a falar com o meu patrão, a pessoa que me paga o ordenado e que confia em mim. Estávamos aqui a combinar a festa da babete. A festa da babete. Onde é que eu já ouvi? Isso não me parece de uma novela. Oh, Tio Vavá, o chuveiro na nossa casa de banho não funciona. Ok. Na nossa casa de banho. Na minha casa de banho, queres-te dizer, hein? Por isso mesmo, vocês que não se incluem naquilo que não é vosso. Tio Valda, é melhor o senhor sentar-se. Oi, senhor, você, um experto em turismo e viagens, não lhe fica nada bem receber-nos desta forma tão pouco profissional, oi, senhor. As acomodações são péssimas. A criadagem a trabalhar, então, nem se fala, oi, senhor. Isto é uma desgraça. Uma calamidade nacional. Bem, é melhor vocês irem se preparando, porque daqui para a frente ainda vai ser muito pior. Por isso mesmo, eu dei o conselho de vocês pegarem nas malas e se embora daqui para fora, limpar-me a porta. Não, não, oi, senhor, não insista, não insista, não, eu já lhe disse, não vale a pena insistir, Tio Valda, que depois do jantar de noivado, eu e a Magda vamos embora. Não, não, Tio Valda, não insista, que não vale a pena, oi, senhor. Oh, meu Deus do céu, mas é que eu não estou insistindo. Oh, Tio, mas insista, tu insista, oh, mas onde é que nós vamos viver, para baixo da ponte? Olha, se eu fosse a vocês, eu ia morar lá para a quinta dos tijos do Zé, hein? Assim, desta maneira, eu arranjava uma profissão nova, hein? Agricultor, por exemplo, porque eu te vou dizer, não é vergonha trabalhar duro. Vergonha não ter de onde dormir e comer a cuxa dos outros, isso sim é que é vergonha. Você, você, está a achar-me com o cara de quem vai trabalhar, de agricultor, oiça homem, quem gosta de trabalhar é pobre, pobre. Calma, calma, olha, vamos fazer lá para dentro, hm? Oh, Magda, tu não consegues ficar dez minutos, sem pensar nisso. Mas é que íamos, eu achaste-te entendendo como cá dentro, vamos fazer uma segunda lua de melo. Oh, Magda, ainda não acabámos a primeira, já que és a segunda. Oh, gente, tem que ser uma coisa dessas. Mas o que é isto, Maria? Vai, isto é para eu me bascarar de fantasma no carnaval. Ai, mal educada. Estela toalha que se usa com um jantar de noivado, um pouco mais de respeito, porque enquanto eu estiver nesta casa, eu sou a sua patroa. Esta casa está sobre nova gerência. Ouça lá, isto aqui não é uma farmácia nem uma padaria para estar vós na nova gerência. E eu também sei que a seguir ao jantar de noivados, quem se vai embora são vocês. Ai, Walter Matias, tu realmente transformaste esta casa numa narraca. Não, não há mais um jantar. Eu também estou com o jovem de mim, porque é coberta, mas eu sou a plantar. Eu estamos com o jovem de mim, porque eu não tenho como se faz. Acer, eu não tenho que ficar por lá. Eu não tenho como se fazer um jantar. Eu tenho mais um jantar de fantasmas. Eu não tenho o jovem. Bom, o melhor mesmo é deixar passar o fim. Olha, porquê que não vais fazer umas comprinhas? Porquê que não te vais distrair? Vais até ao shopping. Não querias comprar uma prenda para o tio Vavá? Vais e vai-lhe comprar uma prenda ou bebes um café e te extrais. Mas este é o cartão de crédito para o tio Vavá. E então, a prenda não é mesmo para ela? Mas realmente é verdade, eu vou lá então. Olha. Olha, Maria. Maria. Mas de onde é que está aquela noiva que disseste que arranjavas Maria? Calma, Sr. Goldberg, ela deve estar aí a chegar. O senhor está muito nervoso. Mas de onde é que ela está, Maria? Maria, eu estou nervosa. A família, a família quer a família daqui para fora. Olha, Maria deve ser ela. A noiva? É a noiva? Oi, mãe, é a noiva, amiguitinha. Deixem que eu vou ver. Deve ser ela. Ai, Maria, Maria, ajuda-me. O elevador caiu comigo lá dentro. Acho que até perdi 10 centímetros com a queda. Oh, tia, descanso, tia, descanso. Mas o que é isto? E este é infeliz? Não, dona Cassandra. Isto não é uma refeição correta. E isto não passa no aperitivo. Eu quero falar com o Alta. Alta, olha só se consegue lembrar-me que está de nome. Nem vinha mal-humorada da tua vavá. Noiva, noizinha. Mas o Alta tem noiva? Tem? Alta? Alta? Mas esta não é a babeta? Não, isto é uma labirigóia à procura de emprego. Alta, o que é que estou a fazer aí de baixo? Ai, eu estou aqui, meu amorzinho. Olha, eu estava aqui à procura de meu contact lens. Alta, mas tu não usas lens de contacto? Não? Não. Ah, realmente não uso. Ah, se calhar é mesmo por causa disso que eu não consegui encontrar, hein? Alta? Quem é a babeta? É a minha noiva. Noiva? É, mas não isto estás a pensar, não. Não, não isto. Maria, não isto estás a pensar. Olha, eu e eu e o seu mal-teiro. Olha, eu e o que lhe digo. Olha aí que passar. Não é isto. Não, não é isto. Eu vou-te mostrar a noiva quando eu voltar. Vai ser que bem que mereces isto. Olha, quem com ferro espera, tanto bate até que fura. Cala a boca, dona Marta. Marta, com ferro mata, com ferro morre, querida. Ai, Walter, que vergonha. Tu ainda não te casaste e já tens amantes. Ah, mãe, não seja assim. Eu tenho que ir a tomar desfile de solteiro. Isso é divertido. E a sua lua de mel, tio Vavá, onde é que vai ser? Você é de onde a Vavá tudo vai dar a volta ao mundo, não? Eu penso que dessa vez vê para o diabo que me carrego. Eu até acho que a babeta é uma invenção tua. Para nos pôr-se daqui para fora. Oh, certamente, Cassandra. Então, tu achas que sou homem para fazer uma coisa tensa? Oh, meu Deus. Oh, Maria, Maria, olha. Débora deve ser ela. Deve ser ela. Deixem que vão ver. O que é que não vão ver? Sim, é ela. Boa tarde, Maria. Oh, meu querido. A sua noiva demorou tempo a chegar, mas está aqui. Maria, ela é tão... Tão horrorosa. Meu Deus, como ela é graciosa. Babete, meu amorzinho, onde é que há que eu vou te mostrar a minha... Eu vou te apresentar a minha família. Esta é a Cassandra, a minha irmã. Muito prazer. E esta aqui é a minha querida sobrinha Magda. Ai, como é bonita. Ai, muito obrigada. Olha, traz essas flores. Porquê? O casamento é hoje? Não, mas eu estou sempre pronta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é, meu querido? Não é, meu querido? Estou sempre prontinho. Babete, eu estou a reparar que você tem um vestido muito bonito. Ai, muito obrigada. Realmente, este vestido é muito bonito. É um modelito básico. Eu costumo copiar estes modelos lá daquela revista O Mundo Rural. E também trouxe um véu lá do Alentejo. Que não é, é de França. Oh, perdão. Oui, 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 oui. La France. Paris. É, Paris. Oh, sério? Pode querer, minha querida. Bá, Bete, eu estou a reparar que você tem um vestido muito bonito. Queiva a nua, até quem? E eu? Sim, e se eu visse aqui sem o boquete? Toda nua. Ah, a menina quer-te ver nua? Ah, não, não, pode ser. Eu tenho um corpo muito bonito, mas havia a menina de me ver nua. Então, só com o meu boquete aí é que era. Ai, que desgraça. Oh, Babete, sabe que eu tenho a andar com vontade de fazer uma plástica? Uma plástica? Conte, 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 conte. Oh, mas ainda ando com muitas dúvidas, mas o que é que você acha? Oh, Jesus. Babete, assim, minha irmã, para a menina, posso perguntar-te uma coisinha? Você e o tio Vavá. O tio Vavá e você. Walter. Walter. Onde é que encontraste esta coisa? São coisas do coração, coisas do coração. Como diria o António de Camões, o amor é um incêndio que há de sem suzeria. Ai, que grudente. Que burra. Ai, filha magda. Calma, calma. Não é António de Camões. É Luís de Camões. E ele não disse nada de incêndio. Claro que existe. E claro que disse. No dia que um fão tentou matar, ele se baixou. A bala passou por cima e foi acertado John Lennon. Oh, Cassandra, Cassandra. E tens que ter de ti, pai. Ela é o meu estranho esperadíssimo. Bá, Beca. Venha comigo ao quarto que eu tenho ali uma surpresa para si. Eu tenho ali uma lingerie transparente. Você vai poder usar para fazer uma surpresa. Não, 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 querida. Vais-me deixar aqui sozinho. Não faz mal, Walter. Eu não me importo que fico a menina. Eu sei que não te importas. Mas olha, seguires o conceito da Magda, eu não vou sobreviver a lua de mel. Aí estou tanto que não vou. Ah, tia, você é muito ciumento. Olha, como diz o ditado, quem tem ciúmes vai a Roma. Cala a boca, Magda. Magda, acho que o senhor, seu pai, morreu foi mesmo de desgosto. Só pode. Oh, Zé. Olha, andou nas melhores escolas para acabar assim. Burra que nem uma porta. Sabe, Cassandra, você devia ter matriculado era no jardim zoológico. Não é, minha querida? Bá, Beca, querida. O meu marido, José Carlos Antunes. Oh, mas que burra assim. Como é bonita a noivinha francesa. Encantada. Mas, Bá, Beca, como é que vai ser a cerimónia, o ritual na igreja, Bá, Beca? Ai, ai, eu entro maravilhosa, eu entro maravilhosa e a tiro como o quê? A Maria apanha, nos seus pensamentos aparece um maravilhoso homem e bonito. Por exemplo, um porteiro. A barba encorreu o ramo. Se vocês não se importam, eu gostaria de ter uma palavrinha com a Babette. Menina, menina, não se importa de chegar aqui atrás. Oh, Maria, 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 Maria. Então, com licença, com licença. Olá, olá, olá. Esta garota, esta menina, esta mulher, que você teve a sorte de encontrar em vez de uma princesa. É nos mais pequenos fracassos que se encontram as minhas profundas. Magda, é nos pequenos frascos, querida, nos pequenos frascos. Frascos, eu não estou a entender. Cala a boca, Marta. Vamos a fazer um brinde. Vamos? Vamos fazer um brinde, Babette, querida. Venha fazer um brinde connosco. Oh, meu Deus. Sequinha, tu não vais acreditar naquilo que eu acabei de ver na cozinha. Mas ainda consegue haver alguma coisa que te surpreenda, Marta? Sequinha, a Babette estava... Ai, Dã Maria, eu consegui ter uma pouca vergonha. Então, deixas lá, olha. Estava a tirar as tinhas de areia, olha. Olha, eu proponho um brinde aos pombinhos. Um brinde. Como diria o Marco Paulo? Cala, Dã Maria, mas olha que até bem era má ideia. Estou a fundar o Marco Paulo e convidá-lo para o casamento. Pera lá que eu vou ligar. Olha... Alô, posso falar com o Marco Paulo? Eu agora gostava de ver os noivinhos beijarem-me. Isso é tão... Isso é tão... Alô, Marquito. Beija, beija. Doutor, beija. Doutor, beija. Doutor, beija. Como estás? Como tu é que está? Não... Sim, sim. Quando você vem com essa cara De menina levada Para a brincadeira Estar no meu rupio na pele Sinto água na boca Para ficar com você Você não tem um bingo de vergonha Que todo homem sonha Ter alguém assim Realizando minhas fantasias Dar as imanias Você vem para mim Uma leite na mesa Uma louca na cama Na maior sapadeza Você me ama E na minha cabeça Desvario e loucura Quando você começa E nem mais a segunda E mexe, remeche Se encosta Se arrosca Se abre Se mostra Panita Ai, Jesus Ai, meu Deus Ai, Maria Ai, que desgraça, Maria Ai, que vergonha O teu avan é gay E não te tinha contado nada Não, Magda Então tu não percebeste Que é o Manoel O desgraçado porteiro Ai, mas então Ele é mesmo Delentoso Claro Olha Bom, não há casamento Não há noiva Por isso A casa é nossa Portanto Nós Ficamos Ai, Maria Acabou-se o sossego Sim, é verdade Senhor Walter Estamos desgraçados Mas fico desgraçado Que eu vou transformar A vida deles No inferno E isso eu prometo Pois Isto são coisas de família Agora sim Damos a volta a isto Agora sim Há pernas para andar Agora sim Eu sinto o otimismo Vamos em frente Ninguém nos vai parar Agora não Que é hora do almoço Agora não Que é hora do jantar Agora não Que eu acho Que não posso Ah Agora sim Temos a força toda Agora sim Há pernas que querer Agora sim Só vejo Gente boa Vamos em frente Há pernas Há pernas de vencer Agora não Que me dói a barriga Agora não Dizem que vai chover Tchau 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 Tchau